Salve rapaziada, WM aqui, trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação eu analisei de uma batalha muito braba, mas antes de começar essa brincadeira eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, o que todos os dias sem exceção eu trago três vídeos pra vocês e hoje não é diferente. Esse é o primeiro vídeo, WM vs MT na Batalha da Zil, deixa o like maroto e se inscreve, brabo demais esse vídeo e tem mais dois vídeos ainda hoje, tá ligado? Então faz essa que vai me ajudar muito, se você quiser me ajudar mais, tem mais dois canais que você pode se inscrever, o canal da Batalha Dona Rosa, que é a batalha que eu organizo toda quinta-feira, os vídeos da última edição já saíram, se inscreve lá, e o meu canal secundário, que é o meu canal de sons, que eu vou lançar o meu primeiro som agora em fevereiro. Estava ontem lá no Viajante, que é o meu editor, Viajante MC, só falta ele concluir a edição, que aí o vídeo já vai estar pronto pra postar no YouTube e nas demais plataformas aí que eu estou vendo as burocracias necessárias, né? Então, me ajuda lá e se inscreve no canal do YouTube Demorations. Calma aí que minha cadeira tá muito baixa, agora sim o bagulho ficou melhor, isso aí é louco que tava parecendo um leprechal, agora sim. Bora pro vídeo, família. Vídeo basicamente, que eu já disse, é MT vs WM, nível nacional. Já batalharam acho que três vezes, quatro vezes, sei lá. 3, 2, 1. Dois MCs nacional, hein? Comece pra avisar com tudo que eu vejo, esse é meu desejo. Às vezes a folha é a única coisa que eu almejo. Às vezes eu não ganho, mesmo assim não saio infeliz. E hoje eu vou rimar sobre a peita do Paris. O seu Paris é do Neymar, eu faço meu free. O meu Paris é da antiga, igual o do Raí. Por isso mesmo eu jogo que nem nem curso. O seu Paris é do Messi, o meu do Ronaldinho Gaúcho. Você é bravo, aproveita essa parada. Rima logo sobre o que você vê na jornada. Depois de quatro minutos, amigo, tu não vai ver nada. Vai ficar de olho fechado. Você falou da peita do Paris no improvisado. Também falou da peita no repente. Você tá usando o tanja. Mas perigo mesmo tá na tua frente. Pra vencer não é perigo. Sinceramente, mano, o hip hop é meu abrigo. Por isso o perigo eu enfrento, né amigo? Sua zona é de conforto, a minha zona é de conflito. A minha zona é norte, amigo, na elevada. Sua zona é de conflito mesmo, só tá tomando porrada. Tô me sentindo em casa, papo reto. E se hoje eu me sinto em casa, dá blame e fica sem teto. Fica sem teto na rua. E o último que dorme é aquele que apaga a lua. Vai tá ligado, se acostume. Se aqui é pancada, se me chama de Popó, eu sou o Nunes. Não existe um MC que lua, fazendo frio. Não sabe por que lua, mas que lua cheia de si. Sinceramente, mano, eu faço isso em caô. Se é Popó, eu sou o Anderson Nunes. Ganhou muito seguidor. É, tá vendo aquela lua que brilhava no céu? Hoje o bichador desce fazendo bicho de rapel. Caralho, mas o bichador tá foda. Nossa, com o rolinho ainda te batiu com o meu extensor. Você é bicho, arranha zéu, da hora, meu bom. Mas sua música é um lixo e o DJ arranha o sol. Suave. E eu tô fazendo trocadilho, mostrando que coincidência não é ser para lutar. Mas eu já rio, tem oito anos. E mano, eu sou bicho, evolui pra caralho. Do lixo, eu fui pro luxo. Sinceramente, mano. Essa lorada, tô pleno, no plano. Isso não tava no plano. Fechou. Caralho, que round da hora, mano. Os dois maram pra caralho, velho. Nível nacional, bagulho, mano. É a meia céu, bicho, é a meia céu. Bicho é muro de meio metro. Se você é baixinho, bicho, rodapé. Vamos lá. Pronto, que começou. Barulho pra você que gostou da cima de WM. Barulho pra quem gostou das rimas de MT. Equilibrado. Muito equilibrado. Muito equilibrado. E aí, você não levanta a mão, né? Você tá mais emocionando, né? Tá bem. Ninguém dorme, você levanta a mão, né? E aí, dorme! Toma Vem assim, vem assim, vem assim Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Caralho Wou 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 Mano, você quer falar de bicho comigo? Sinceramente eu faço feio, você passa a grita Bicho, eu nunca vi sua tag em nenhum lugar Eu nem quero tag com essa do Twitter Quando você levanta a hashtag Só que você é frago pra mim ser um vagabundo Esse é WM Revolução hashtag Faz muito post no Farnasa pelo mundo João sem braço, hein? Não foi da hora. Boa. Boa. Eita porra, essa rama foi boa hein Ah, é da aldeia essa Mano Ah, é da aldeia essa Mano Ah Filha da puta na última hein Nossa que maldito velho Essa última foi cabulosa Pra ele errar essa última era muito fácil Pela ordem que teria que seguir né Chave Nossa As duas quebraram hein Primeiro round com mandamento no hip hop Capítulo 4 versículo 3 Vamos lá minha família Vão lá em cima por favor para esse terceiro Primeiro é oito E e e e e e Isso meu garoto É oito É oito Sempre que fala ele sai É oito pra cada Vamos Vamos Oh 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 Mano Você falou do salmo por isso Toma uma coça MC faz o freestyle é pick vossa nova Você já perdeu a graça O MC da prece é nossa Mano Você falou até do salmo Só que você é fraco pra mim Você é escroto É que eu rimo Você quer ter essa autoestima Então não cobiçará Mas a rima dos outros Eu não sei se vai ficar Tá ligado Faço freestyle aqui no detalhe Você vem café MT é mole Só que não é o da bíblia Mole é do freestyle Mano Tem oito versos ok Faço freestyle a rua míngua Eu já falei que ia arrancar teu braço E falou de novo na minha vez Vai voltar pra casa sem a língua Ok Tá ligado meu parceiro Seu freestyle é comum Da sua rima de nível não chega um Enquanto eu te mato a figurinha pro album Não cobiçará sua rima Isso o que cê fala aqui no freestyle Em cima da batida Oh meu parceiro Já conheceu o álbum E no meu álbum não vai figurinha repetida Igual sua rima Cê tá ligado Por isso o mesmo não É o mesmo assunto Flui, flui, flui Eu já atrapalhei, cê falou um ok Então eu não vou reclamar Se você me atrapalhar Até porque ele é meu parceiro Você tá aqui desenvolvendo a rima Fazendo um verso improvisado Eu não te critico Porque eu também errei Eu não quero ser o sujo falando Eu tô mal lavado WM é esperto mano Ele sabe consertar as cagadas véi Ele é muito ligeiro mano Boa métrica hein Se eu não for Ele sabe Então eu não tenho Ele tá ligado E aí Não tem Um Tom E aí E aí E aí Sinceramente mano, hoje é o MT te bate, só que eu faço por sério, eu não erro quando eu miro, é que você quer fazer lutar no chão, MT é diferente comigo, é que eu toco e tiro. Você troca tiro, tá ligado meu parceiro? Porque o meu vô se deu uma travada, por isso que você fez feio. Você troca tiro, eu sou sniper americano, e é fácil eu matar um cego no tiroteio. Você tá ligado que eu rimo com amor, e se eu for sniper e se eu ficar cego nesse tiroteiro, eu sou demolidor. Mano, sou demolidor. Sinceramente mano, hoje eu vou te amassar. Só que tua rimergia é a dica, eu não faço a visão, eu não sinto em plantar meu globo ocular. Sinceramente mano, MT te bate, eu gosto do style e tenho tudo dele só. É tipo One Piece, sou cego no caminho, eu passo uma visão que você não vê lá. Ok, pode passar mais visão, tá ligado que eu sou tipo Egito, retençá-la pelos poros. E quando eles me cegaram, eu tive olho na testa, porque eu tenho a visão de Horus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo então, fechou rapaziada. Vamos votar né? Caralho, mano, que batalha braba, velho Batalha braba, mano Eu gosto muito dos dois, velho Os dois eu acho que tem um nível muito alto, velho Não é à toa que os dois foram pro nacional, né, cara? Não é à toa não, cara Os caras tão representando demais, mano E eu acho que eles são muito parecidos no estilo de rima, hein? Os dois eles são rápidos ali, né? Não fica de enrolação Os dois tem um lado meio otaku da vida Então eles sempre... Pode ver que o MT e o WL sempre sabem atacar e responder sobre assuntos Geeks, assim, digamos, né? Os dois tem presença, tem um jeito de finalizar Rima interessante, métrica boa São muito parecidos no estilo de rima Só a altura que é diferente, né? O WM deve ter 1,70 O MT tem 1,30 Aí não tem problema Os dois são um monstro Enfim É, cara O primeiro round eu acho que é claro do MT O terceiro é claro do WM Acho que é o segundo round que gera ali uma dúvida, né? Mas vamos por ordem Primeiro round Os dois mandaram muito Mas eu achei que o MT conseguiu conduzir melhor a situação Mas o WM rimou muito bem também no primeiro Mas pra mim o MT conduziu muito bem a situação no primeiro Por isso eu voto nele no primeiro round Segundo round O segundo round é bem difícil Se eu soubesse que teria sido assim Eu teria feito por nota pra ter uma precisão melhor Mas eu consigo chegar a uma conclusão mesmo sem a nota Mas pode ser que se eu fizesse por nota Desce outro resultado Não sei Aí eu já não sei Mas vamos lá É Sem ser por nota que é o que eu tô fazendo aqui Eu achei que assim Tava super equilibrado A última punch do WM foi muito foda Tá ligado? Porque ela é de um nível de dificuldade muito grande Ficou naquela redundância do MT ter usado a rima Já repetido e tals Só que ao mesmo tempo também É aquele lance Ele disse antes Que ele usou a rima Tá ligado? Ele falou Tipo Já falei pra você Não foi uma coisa Tipo assim Ele não deu de doido E mandou a rima E falou assim Não Mandei agora Tá ligado? Ele falou Lembra que eu te disse aquela vez? Que caiu no mesmo assunto Claro Isso tira um pouco de nota Tira Porque foi super criativo Por isso não é criativo De ter falado outra coisa Mas De ele dizer Que ele não tá Simplesmente decorando Acho que ele tá repetindo Pra reafirmar um ponto Eu até concordo Que não é Isso não é decorar Isso não é errado Porque é que nem aquele lance Quando alguém Vou dar um exemplo Pra vocês entenderem Quando alguém fala Pro moleque branco Que Ele não pode fazer rap Aí ele fala Preto e branco unido É a resposta que cala o ridículo Gente Todo mundo já mandou essa rima Eu mesmo Mandei essa rima Domingo passado Pra Ravena Tá ligado? Então tipo assim Todo mundo já mandou essa rima E não é uma rima tipo Ah, decorei e pensei nela Não, é uma rima Que acaba sendo a resposta Pra calar a boca disso daí Porque Tá ligado? Quando o cara fala pra mim Que eu sou o Cid Eu cansei de responder Às vezes a mesma coisa E não porque eu pensei Vou responder isso Mas porque na hora Tá ligado? É a mesma parada É o mesmo assunto Todo MC tem um estereótipo Que alguém já falou Um milhão de vezes Que a pessoa vai falar Ou seja no vulgo Na aparência Alguma coisa que a pessoa Acaba repetindo Pô, irmão De novo Tá ligado? Tô tipo assim Tô falando que o WM Foi repetitivo E aí o MT teve que usar isso Tô falando que tipo É diferente Quando uma coisa Vem automática Porque se torna repetitiva E quando você Puxa um assunto repetitivo Eu vou fazer uma comparação Pra vocês aqui ó Porque o pessoal Fala muito Que eu Daquelas três rimas A do 90 A do Kante E a do Kralok Quando o Kante fala Quem é o maior campeão mesmo Quando ele fala isso Ele fala porque ele quis Ele não fala Porque uma pessoa Questionou os títulos dele Até porque Eu nunca vi ninguém Questionando Tipo Ai Kante Quantas aldeias você ganhou E aí ele falou Que é o maior campeão Eu nunca vi um cenário assim Geralmente quando ele puxa Essa rima É porque ele quer usar Argumento de autoridade Ou quando o Kralok Puxou aquela vez Lá na edição 5 anos Que ele falou Que ia usar a decorada Que eu não sabia Mas ele usou depois Ali foi outra parada também Mas que nem eu disse Eu não sabia na época Então outros 500 Ou a do 90 Quando ele falou Pro Kralok Ah porque sozinho O tal do Kralok Não faz nada Essas três decoradas Entre aspas Decoradas Só pra vocês entenderem O que eu quero dizer São rumos diferentes A do Kante Foi um argumento Mais de autoridade Onde ele usa Em qualquer cenário Em qualquer hipótese Ele pode usar aquela rima Então aquela se torna Um pouco mais Clichê A do Kralok Foi uma situação Mais feia Porque ele disse Que ia fazer E fez Então aquela Foi a decorada Decorada mesmo Mas ainda assim Se for um jurado Julgando no dia Ele não pode julgar Como decorada A gente tem que sempre Julgar todas as rimas Como rima Tá ligado A não ser que o cara Tenha mandado já No mesmo lugar a rima Entendeu Isso que é foda Cada caso é um caso Gente Não existe uma regra Universal Que diz o que é O que não é decorada Por isso que eu estou Te dando esses exemplos E a do 90 Ele usou uma rima Parecida com o que Ele já tinha usado Com o Kralok Sozinho O tal do Kralok Não faz nada Mas era um outro contexto E essa rima Claramente é referência Ao fato dele Já ter dito isso Uma vez Tá ligado Então É uma rima Diferente Então tipo assim Você percebe Essas três São diferentes Ainda do que o do MT Fez O MT ele repetiu A rima que ele falou Da boca e tal Só que depois ele fala Já te falei Isso daí na aldeia Tá ligado Estou te dando papo De novo Então esses quatro casos De decorada Entre aspas Entre aspas Porque São casos diferentes Não existe uma regra Ah Então se você falar Para o MT Tem que falar para o 90 Porque é tipo Não Cada caso é um caso A gente interpreta Baseado no bom senso E não dá para entender Tá ligado Então assim Essa é do MT Eu vou dar uma nota Mas não vai ser uma nota Tipo tão alta Tá ligado Uma nota dentro do padrão Saca E por que eu estou falando Tudo isso Para chegar nesse ponto Para vocês O MT não teve erros O máximo que ele errou Foi isso talvez Que ele usou uma rima repetida Mas que ele reafirmou O contexto dela O WM Ele deu um fatality Muito foda no final Deu Só que ele teve um erro Grave no segundo round Que foi tipo Deu uma falha na dicção Lá ele errou Igual o MT teve no terceiro Você sabe que falha Pesa muito para mim Então tipo assim Essa falha Achei que foi muito grave Se o WM Tivesse dado mais rimas Fodas também Eu votaria no WM Então eu vou votar no MT O segundo round 2 a 0 Mas talvez Por notas Pudesse da WM Realmente não sei Gente Olhando assim Agora Parece Na minha Ao meu ver Que o MT ganhou o segundo Mas foi uma coisa assim Tipo Insignificante Tá ligado Tipo Se o WM ganhasse Que foi o caso Não seria injusto Assim como não é injusto Do MT Então O segundo round Eu deixo a escolha de vocês Quem que vocês acham Que ganhou o segundo Eu voto no MT Portanto eu voto 2 0 MT Mas o segundo Pode ser do WM também E o terceiro Claramente WM Aí o MT Que teve erro Deu uma gaguejada Não chegou a responder Tão bem A terceira volta A terceira ou a segunda Não me recordo agora O WM foi só Soltando um atrás da outra Ali Então Tem nem como dizer Que o terceiro Não deu o WM Então Primeiro round Nítido do MT Terceiro round Nítido do WM Segundo Aí vai de cada um Cada um tem a sua opinião Eu tenho a minha Demorou? Mas é isso Que nem eu disse Eu dei os exemplos Do Krauk Cante 90 Pra vocês entenderem Que cada caso É um caso Porque sempre vem Um filha da puta O cara sai do cu Assim ó Chega e fala Dá um BWEP Mas quando foi a decorada De não sei quem Você disse que tinha Que ser desse jeito Não existe uma padronização Pra falar o que é O que não é decorada A gente não tem Um sistema Que fala Isso é decorado Isso não é Existem coisas No julgamento De batalha Que a gente É padronizado Como por exemplo Punch Métrica Flow Tá ligado? Coisas assim É meio que padrão Você consegue ver Quando o bagulho Tá certo Quando tá errado Mas existem coisas Que não tem como A gente avaliar Porque partem Do bom senso E do E de caso a caso Que é o caso De dizer o que é O que não é decorada Tem coisas que são Mais nítidas Tem coisas que são Menos nítidas Tem coisas que a gente nem sabe Que já descobre depois Então é complicado Então é complicado E se quer ver mais um cenário Pra vocês entenderem Supondo que o MT Não tivesse mandado Aquela rima Que ele falou Que ele mandou Na aldeia Antes Fosse a primeira vez Que ele estivesse Mandando agora E o WM Por estratégia Falasse Você já mandou Essa rima Pra tentar jogar ele Como decorador Como é que eu Como jurado Iria me portar Eu ia acreditar No WM E dar menos nota Pro MT Ou ia cagar Pro WM E dar mais nota Pro MT Você percebe Como é difícil A situação Então a gente tem que Meio que tentar Entender caso a caso Não existe uma padronização Do que que é Ou do que não é decorada Tá ligado Tem coisas que são Mais gritantes Coisas que a gente não sabe Então Tenham isso em vista Não existe 100% de precisão Em nada Tá ligado Nada Até no julgamento De batalha Não é 100% preciso Por isso que é importante Ter bastante jurado Se você tem Uma batalha Quatro jurados São quatro opiniões Diferentes Então Mesmo que alguém Possa ter Errado Errado Outros ainda Podem consertar O erro Então Eu sou a favor De quatro jurados E voto de público E nacional Por exemplo Ah, você é a favor Do voto público? Sou porque faz parte Da nossa cultura Apesar de eu achar Que o público Já faz anos Que não vota certo Eu acho que faz parte Também do Infelizmente Mesmo que não votem certo Faz parte da interação É Da nossa cultura Tá ligado? Eu não acho Que tem que tirar isso Eu acho Que tem que ser Quatro jurados Nacional Não pode ser Dois jurados Tem que ser quatro Enfim Essa é a minha opinião Salve pro WM Salve pro MT Salve a batalha da Zil Tem muito mais que fala Não, batalha braba Pra mim foi Dois a zero MT Terceiro WM Outros vídeos Não apareci aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Pro WM Tamo junto Satisfação E é nice Tchau